Proteção contra energias densas 2019, ano de Marte. Então nós vamos, depois de ter uma compreensão do que representa, vamos colocar dessa forma, esse universo que nós chamamos de energia densa, junto com a sutil, que é o trabalho real e verdadeiro disso, depois que a gente entender, vou colocar o meu ponto de vista, sempre sujeito a erros e enganos, vou conversar com amigos aqui, nós vamos utilizar as linhas de conhecimento como reflexão. O que seria para todos essa força da energia densa que pode ser conectada por nós, quando ela está mal trabalhada. Esse é um dos pontos principais do início do nosso bate-papo. Então a gente vai aplicar a numerologia do ano 2019, vocês vão ver que é para todos, através de uma sequência. Depois vamos pegar a Kabbalah, vamos colocar a árvore da vida, e eu vou mostrar para vocês as hipóteses de trabalho com essa energia, diretamente com a Sefirah Geburah, falar dos três arcanos que podem ter conexões ou fluências que nos ofereçam caminhos de luz ou de sombra, se nós assim trabalharmos, e fechar a atividade com astrologia através do signo pessoal de cada um. Aí quando for mais ou menos 15 para meia-noite, a gente está indo embora. Tem muita coisa, tem muita coisa, mas dá para passar sim. Vocês podem gravar sem problema algum, ali tem inclusive uma tomada com uma mesinha, se vocês precisarem de carregador, não há problema nenhum. Está certo? Como eu sempre libero tudo aqui. Está bom? Ainda dá para você desistir. Boa? Vamos que vamos. Vamos nessa? Então está bom. Gente, primeira coisa que nós vamos entender em relação à energia desse ano. Para mim, minha visão pessoal, quando nós temos um ano que é regido por Marte, isso começa essa semana, hoje é dia... dia 20 do 3. Para a maioria dos pontos que nós temos no país, começa dia 20 do 3. Porque esse ponto que faz realmente o ano novo astrológico, que para mim é o ano novo real, ele muda de horário conforme o local que você está no planeta. Que seria o quê? O equinócio de outono. O equinócio de outono, basta você ver de acordo com o local que você está, qual é o horário exato, ali nós temos o início vibracional das energias correspondentes ao ano que chega e agora será praticamente instaurado o ano de Marte. Ninguém sentiu ainda a energia de Marte chegando? E não veio ainda com tudo, hein? Eu não sou profeta, nunca de sensitivo a essas coisas, mas você pode, quando você pensa nesse sentido de analisar as energias, você pode ter conclusões lógicas. O que são conclusões lógicas? Vocês acham que nós nos carregamos de energias como humanidade mais fluentes ou desafiadoras nos últimos anos? O que vocês acham? A humanidade potencializa demais o lado sombrio, infelizmente, que hoje nós vamos colocar como denso mal trabalhado. Daqui a pouco eu vou colocar isso. Então, inevitavelmente, agora com a energia de Marte a gente descarrega tudo. Então, é um ano de descarregamento de energia. Toda essa força vibracional em relação ao nosso planeta, vamos chamar de energia psíquica, que circunda um planeta como somatória do que a humanidade vibra, no sentido coletivo. Vocês vão entender, inclusive, o intuito da palestra, né? Essa força psíquica, é só desligar, hein, gente? Essa energia psíquica que está aqui, o que ela representa? É do Ronaldo, acreditem vocês ou não. Tudo bem, faz parte, faz parte. Essa energia psíquica é a somatória do que a humanidade vibra. Mas, por mais que ela esteja pesada, porque, infelizmente, é o que mais a gente alimenta, nós vamos conversar sobre isso, você é um polo captador dessa energia densa, se esta densidade estiver dentro de ti. Vocês estão pegando a chave? Então, você pode dizer nitidamente que a energia no órbito terráqueo, de uma forma geral, ela está bem densa e pesada. Por quê? Porque todo mundo sabe que é necessário transformações, são necessárias. E essas transformações, sempre quando eu medito e reflito nos planos arquetipais da divindade, quando eu falo os planos arquetipais da divindade, é o seguinte, vamos chamar isso de sutil, uma arquitetura. Então, seria assim, vamos lá. Claro que é só uma ilustração para vocês entenderem minha forma de pensar, para aí a gente entrar para valer nesse termo, que é proteção. Deus quer instaurar. Deus? Deu para entender que está bem solto isso, só no sentido figurado. Ele fala assim para os anjos e para todas as falanges dele. Tem que descer esse plano aqui que eu arquitetei. Esse plano precisa trazer uma nova configuração social, política, econômica, cultural para o planeta. Então, isso tem que descer. Aí vem os anjos. Os anjos, eles operam, de uma certa forma, o princípio da polaridade, que é o princípio que faz a nossa evolução através do nosso livre-arbítrio. Aí eles descem, eles falam, nós temos báculos e nós temos espadas. Se a humanidade precisar de espada, nós vamos descer com a força da espada, porque isso tem que ser instaurado, por bem ou por mal. Bem ou por mal, porque já entrou no jogo humano. Lá em cima não tem isso. Lá em cima vocês entenderam também o sentido figurado, né? Vamos supor que a humanidade está legal. Ela está pronta para receber todas as transformações necessárias através de um... Olha, muito sutil. Inspirações. Inspirações. Ideias. Ideias. Então os anjos desceriam com todo esse plano arquetipal de Deus e só jogaria para nós que estamos com o receptáculo denso ou terreno. Deu para entender a palavra densa agora com o sutil? Sutil a ideia das hierarquias dos anjos no nome que vocês queiram dar. E isso tem que ser instaurado de uma forma terrena. Então esse denso inicial que eu estou colocando é a realização. A realização de todos esses desígnios. Mas como eu disse, quando os anjos descem e começam a atuar no mundo humano eles têm que trabalhar com a polaridade porque a humanidade cria o bem e o mal através da sua vibração pessoal tanto no sentido individual como coletivo. Mas as vibrações são análogas. Como assim análogas? Se você pega várias pessoas fazendo vou utilizar esse termo bastante coisas ruins independente de que tipo de coisa ruim for é uma energia que eles estão juntos alimentando isso de repente essas atrocidades que a gente está vendo agora nós estamos em março de 2019 como também uma pessoa que está de repente pisando uma bola na família está passando a perna em um ou outro e acha que não é tão perigoso quanto essas atrocidades que os outros não pode ter a mesma gramatura mas está junto é análogo vibracionalmente não sei se vocês estão entendendo aqueles atos que estão correspondentes a nós então se o invólucro terreno ou denso denso no sentido da inspiração sutil que vem de cima ele está mal trabalhado os anjos eles pensariam assim no sentido simbólico bom já que não dá para construir em cima do que está aqui presente para receber o que tem vai ser destruído então vem o rigor eles sempre atuam isso é uma coisa através dos meus estudos que eu pude decodificar nunca vem o rigor sem antes ter sido ofertado o amor vocês entenderam isso vem a sugestão vem o ponto no sentido olha tipo assim vai vem o anjinho do lado nem sei se é o direito ou esquerdo mas vem ali aí ele fala olha você tem que fazer isso tem que parar de fazer isso começa a fazer aí você sei lá o que é essa porcaria aí vira o diabinho então vamos nós agora trabalhar não conseguiu aprender no amor então vai na dor e é o que está ocorrendo hoje nós pegamos toda essa energia pesada que está aqui imagina você está vindo aqui você fala ixi mas vai ter trabalho e não vai ser com báculo não báculo é só no Harry Potter que funciona vai ser espada que vão começar a cortar tudo aí começa a ter quebras políticas econômicas sociais culturais e desmonta tudo e a gente fica meu Deus mas que coisa pesada que está isso por que está acontecendo isso está acontecendo isso porque a gente mesmo criou isso a gente mesmo criou isso eu estou falando no sentido coletivo coletivo quer ver você entender isso de uma forma bem simplista você vai fazer uma horta num cantinho da sua casa aí você chega ali está cheio de pedra mato e etc vai adiantar você jogar semente em cima disso não estou perguntando estou com amigos aqui o que você vai ter que fazer limpar tudo tirar pedra tirar isso preparar terra tal é isso que eles estão fazendo agora é isso que ele está fazendo agora então é natural nesse momento inclusive que nós estamos bem próximo dessa renovação que eu já expliquei para vocês que ocorre com o seu início ou com o seu primeiro passo em 20 de março com o equinócio de outono aqui no hemisfério sul e o equinócio de primavera é natural você sentir dentro de você tanto na fluência como no rigor essa necessidade vibracional de uma renovação dentro do seu ser de novos paradigmas de ter novos porquês não está rolando isso em vocês tem gente que até no sentido físico pode estar sentindo dores de cabeça dores e tipo não dorme direito e fica ansioso e não sabe se vai para cima se vai para baixo se vai para direita se vai para esquerda é porque você já está sentindo isso que eu falei no sentido simbólico que o anjo desce com a espada então você vai ficar com o binóculo assim não veio nenhum ainda estou de olho aqui quando aparecer eu corro não é assim é vibração você tem o planeta terra novo desenho planeta terra aqui está essa vibração aqui que é essa vibração que a energia que os anjos veem como uma frequência divina implementar aqui então eles vão ter que passar por isso aqui para chegar no planeta terra então o que ocorre é como se fosse uma pressão vibracional vocês estão compreendendo? então se a energia está pesada e eles nós temos que trabalhar isso então toda essa energia vai ter que descer aqui para a gente poder atuar porque a gente não pode trabalhar sem passar por ela que isso se chama o que? lei como se os anjos fossem a energia da causa a lei é o que nós mesmos criamos no sentido vibracional de energia que está no planeta e com isso essa energia é empurrada empurrada por quê? porque ela vai ter que ter um efeito aqui para que seja implementada a causa então nós que estamos formando através desta lei vamos dizer assim divina ou maior a energia que nós jogamos para lá que vai chegar em nós então inevitavelmente a gente começa a perceber daí que eu digo que tem gente que está pirando tem gente que já está cultuando o mal dentro de si mesmo há muito tempo está pirando e acontece esses seriais killers que estão aí tentando seriais killers não são? que nem sabem o que estão fazendo direito porque aí a energia desce ai eu preciso resolver isso ai faz essas atrocidades isso eu estou falando do ápice que a gente está observando do ápice do ápice você pode receber esse impacto no sentido menor como assim no sentido menor no sentido do impacto da quantidade de mal que tem dentro do seu ser aí você começa a ficar meio perdido e agora o que eu faço? meu Deus eu nem quero resolver isso o que você está querendo resolver? o mal que está dentro de ti por causa da densidade da energia que está sendo empurrada como pressão para ser trabalho ou resultado quantitativo no planeta terra por isso que eu sempre cito adoro esse ensinamento desse filósofo indiano Jiddu Krishnamurti mata o mal em ti que o mal do mundo não te atingirá dá pra sacar agora? por que o mal em ti? o mal em ti é cada um cada um que está aqui então a primeira pergunta que você tem que fazer pra você mesmo se você é um agente do bem ou do mal e como assim a gente do bem ou do mal? aí muitas pessoas chegam quando eu lanço esses questionamentos mas e aí como é que eu faço isso? eu sempre digo eu me miro nos ensinamentos dos grandes seres da humanidade que a gente chama de avatars cristos budas o nome que vocês queiram dar não faça com o próximo que você não queira que seja feito contigo mesmo cristo buda não existe bem e mal existe ignorância e conhecimento qual a quantidade de conhecimento que você tem dentro de você? quanta ignorância não é alimentada de que o mundo vai acabar que tudo vai destruir que vai ter catástrofe que vai ter isso vai vir nave salvar que vai... meu olha eu tenho uma mãe de quase 80 anos eu cheguei pra ela mãe eu com ela não fiz isso e coloquei no youtube não eu e minha mãe falei mãe quanto tempo você ouve que tem data disso data daquilo que o mundo vai acabar ou que vai acontecer alguma coisa essa desde pequena e vocês também não? se você ficou assim ligado acabou aconteceu alguma coisa ah porque teve terremoto que ano que não tem terremoto ah teve tsunami que ano que não teve tsunami ah mas teve serial que ano também que não teve quase todo ano nós precisamos entender que a grande virada a grande transformação pra gente se proteger do que está sendo ainda que nós vamos entrar ainda nesse ano a gente viu a amostra sabe a amostra grátis? olha a amostra grátis de Marte olha aqui toma um pouco que tá gostando assiste mais no youtube compartilha olha a dica que eu tô dando assiste mais ajuda a deixar tudo bem limpinho aqui aí quando começar mesmo pra valer repito pra mim a gente não viu nada e eu não tô falando que vai acabar o mundo pelo amor de Deus né? vocês não estão entendendo isso do que eu tô falando né? eu tô falando de transformações reais e diretas na nossa vida com coisas que a gente vive então pode ter mais alagamentos podem ter quebras de barreiras podem ter mais infelizmente não gosto de usar a palavra seriais killers que apareçam porque não vão aguentar a pressão dessa energia que vai descer e com tudo agora podem ter rechaçamentos políticos e econômicos horrorosos entendeu? e aí os apocalípticos vão se firmar nisso pra falar ah tá vendo? tá acabando tudo não vai acabar o que vai acabar é isso a grande reforma é nesse sentido mas agora tem aquele outro ponto que eu gostaria de deixar pra vocês aonde existe sombra existe luz e onde existe luz existe sombra se não existiria a neutralidade suprema mas a gente tá longe disso ainda porque o nosso livre-arbítrio ainda está em trabalho a gente tá aprendendo a escolher tá aprendendo a entender essas leis agora quanta luz não existe de gente realmente boa não tô falando de mim eu sou uma tranqueira mas de gente boa de verdade que estão ensinando esses princípios vibracionais que estão no ser humano entender além das realidades físicas como seres causais que somos com o que vibramos e alimentamos em relação a nós então a grande luz é você entender que tudo tá sendo demonstrado pra gente arrumar a gente não arruma o que a gente não vê alguém discorda de mim? como é que você vai arrumar algo tem aquele quarto ali você já entrou nunca entrei você arruma ele pra mim? você sabe a quantidade de bagunça e de coisa que tem lá se você nunca entrou? não sabe então agora o que que tá sendo demonstrado? abrir a porta olha o que é o aura psíquico do planeta aí quem é você? aquele que vai jogar mais uma bituca de cigarro ali mais um papel de bala ou você é aquele putz olha o que fizeram aqui vai lá pega joga no lixo que tipo de agente é você? em relação a esse quarto desarrumado que se chama planeta terra agora porque ano de Marte é ano da espada então o que precisar levar a espadada vai levar tanto no seu sentido mais corriqueiro quer dizer uma besteirinha mas que não deixa de ser uma coisa muito mas muito séria mesmo vamos lá essa energia que eu tô comentando com vocês pode ser num exemplo um emprego que você já tá empurrando com a barriga há anos você tá empurrando você já levanta eu odeio ter que fazer isso olha como isso é ruim ai eu tô aqui não sei o que Marte já fala você não gosta dele pum perdeu ai meu Deus eu perdi o meu emprego que eu tanto odiava o mundo é culpado essa empresa não presta ai não sei o que e você mandava praga pro seu trabalho diariamente então a primeira dica de proteção de energias lentes não vibre o que você não quer que seja cortado destruído e transformado na sua vida porque o arquétipo da espada que antes de cortar no sentido físico é o arquétipo da espada transformando a ignorância em sabedoria ela é símbolo de sabedoria e o grande saber que é o conhecimento colocado em prática é você aprender a vibrar de uma forma verdadeira pra limpar esse aura psíquico poluído coletivo que está no planeta terra em correspondência com o que realmente você quer se você está vivendo experienciando alimentando suportando uma energia que não faz mais parte do seu ser o que você tem que fazer? responde pra mim estou perguntando pensa tchau acabou sinto muito sinto muito acabou 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 então muitas vezes não é nem limar é exigir a transformação necessária não sei se vocês entenderam o que eu falei o corte necessariamente não é assim tudo são hipóteses que eu estou lançando aqui que eu eu não monto praticamente nada do que eu falo aqui com vocês eu falo como se eu estivesse na padoca tomando uma breja com vocês agora você tem que pensar é verdade você tem que pensar o seguinte presta atenção nisso é muito interessante vocês discordarem é só levantar a mão eu aro pra você falar você está num relacionamento afetivo mas não está legal relacionamento afetivo mas você gosta da pessoa mas como a coisa está se desenvolvendo não está legal pra ti o que você tem que fazer? Fábio Júnior como assim Fábio Júnior? senta aqui e vamos trocar a ideia bom então bicho se não transformar e reciclar isso não vai dar mais mas lembra o que eu falei no início da palestra você pensando como uma hierarquia antes de ir com a espada eu vou primeiro com o amor vocês estão entendendo? vamos voltar pro trabalho o trabalho não está legal é a profissão que eu escolhi mas não está legal não está legal? por que não está legal? porque me colocaram num setor que não tem nada a ver com o que eu me propus a trabalho que você tem que fazer? vai lá antes de pedir a conta e fala olha eu estou sabe que não dá pra mim colocar no lugar mas tem gente que não sabe nem onde está se formou em vender bala e está fabricando chocolate quando que vai virar as balas aqui? pô meu você tem que pelo menos saber o que você quer da vida isso ninguém ensina isso ninguém ensina você tem que saber o que você quer suas prioridades aí que vem a energia de Marte que eu vou trabalhar no final da palestra com vocês falando do signo solar de cada um de vocês as possibilidades da energia da força de Marte de conexão com essa força densa que está no aura psíquico do planeta que representa necessariamente o que? o arquétipo da espada ou eu vou conquistar o que eu quero é o guerreiro ou eu vou cortar transformar regenerar aquilo que não está legal pra mim então são essas duas forças que você simplesmente tem que saber o que você quer da sua vida você cobrar isso de um adolescente é injusto ele está começando agora por isso que eles são rebeldes eles são rebeldes porque eles não saem pra onde ele e quem que ele vai culpar ele só praticamente conhece direito o pai e a mãe então ele vai culpar os dois vocês são culpados de não saberem o que eu tenho que saber mas ele está aprendendo então tem que ter quem é pai que já foi pai e mãe de adolescente não é assim você tem que ter paciência vai sugerindo ou você já vai sentando a porrada aí é o ignorante ai pai eu não sei o que eu vou estudar vagabundo pá como você não sabe tem alguns que são malucos assim você vai chegar a amar filho vamos lá Fábio Júnior senta aqui então filho não sei o que você sabe o que você quer fazer quer experimentar quer dar um tempo quer que o pai ou a mãe tenta arrumar um lugar pra você estagiar sem ganhar nada pra você ver se é uma coisa legal não é essa a proposta então você tem que pensar desta forma em relação a tudo na sua vida o primeiro passo verdadeiro pra você se proteger de energias nessas saiba o que verdadeiramente você quer desenvolva uma força real de conquista por mais difícil que seja se isso por direito está dentro de você o universo te dá isso mas você tem que se esforçar e se superar pra merecer tudo na vida é assim se você está vivendo algo que não está lhe fazendo bem segue a regra que eu falei pra vocês dos anjos só pra facilitar a compreensão que procuram atravessando o aura psíquico do planeta observam ali o que precisa ser reciclado primeiro vem com a linguagem amorosa pra buscar a transmutação se não tem jeito aí vai no rigor bom, então está eliminado então isso aí acabou mas o segredo pra não errar saiba o que você quer e o que é importante e prioritário pro seu ser agora fica mais fácil entender o sentido do sutil e do denso vamos fazer um resumo e eu abro pra vocês trocarem uma ideia e a gente segue adiante dá pra ir embora ainda se arrependeram ou está de boa? está de boa? então vamos embora porque primeiro eu gosto de explicar a minha visão antes de ficar passando receita aqui duas colheres de farinha de ares mais três de touro mas não isso aí não funciona você não entende por que você tem esses instrumentos na mão então vamos lá tudo no universo trabalha com uma energia inspiradora do que nós chamamos de divindade isso é uma energia sutil porque ela está no mundo da ideia está no mundo da inspiração que conforme a realidade terrena que nós podemos colocar só para uma compreensão a energia densa nesse momento se a energia terrena está bem preparada a inspiração vem cai bacaninha não tem problema mas se a energia terrena está com uma força densa mal trabalhada lembra a história de que vai ter que atravessar isso para chegar aqui como lei vai ter que atravessar e a gente vai ter que engolir com farofa ou sem farofa não sei se você gosta você vai ter que engolir essa energia então o denso mal trabalhado é a não preparação para entender a inspiração amorosa que vem antes da porrada ou do rigor ou da espada então pode ser aquele guerreiro templário quer ver fazer uma correspondência aquele guerreiro templário que está naquele momento de meditação dele então a espada ou está aqui ou ele nem entrou com a espada no templo mas a espada é dele e ele está ali conectado fazendo o trabalho dele tal pá direitinho ou está vindo toda aquela encrenca aí ele deixa de ser aquele santo místico pegou a espada e vamos para o pau agora eu tenho que defender o que por direito aqui eu valorizo ou eu vou sair para a conquista daquilo que é necessário para o meu trabalho continuar medite na sua vida em relação a esses pontos você sabendo e colocando isso em miúdos você tem condições de entender o grau de proteção contra a energia densa que é necessário dentro do seu ser agora vem outra chave vamos esmiuçar isso aqui um pouquinho não é porque o mundo inteiro está denso que eu obrigatoriamente tenho que estar denso também vocês compreenderam isso? vou repetir não é porque o mundo está denso e alimentando todas essas coisas horrorosas que estão emergindo emergindo só na proximidade essa semana no mundo vocês viram o pequeno grau de loucura que está por aí os loucos vão despertar de vez os loucos bons e os loucos também piradaços de tudo agora eu não sei fica o questionamento nada contra ou a favor do governo mas imagina a liberação de armas no ano de Marte com essa piração do oro psíquico descendo briga de trânsito bang bang é italiano sei lá cara eu acho que isso é muito louco como disse Gandhi já ouviram falar em Gandhi? quer ver o que Gandhi falou? olho por olho e todo mundo ficará cego não sei se dá para pegar esse ensinamento lembra que eu falei que eu gosto de mirar nesses grandes personagens da história olho por olho eu sei que muita gente vai estar falando do jeito que está louco eu quero andar armado sim mas pelo grau de intolerância que existe por aí eu não quero pensar nisso aí não eu não eu já vou andar assim eu sou contra você ok me rendo beleza beleza realmente eu sou a pior pessoa do mundo não precisa nem apontar nem sei se você tem você já venceu é a forma de lidar com isso vamos entender esse grau de energia quer ver eu estava falando que não é porque o planeta está cheio de gente alimentando a energia densa que eu necessariamente preciso alimentar também então está aqui um monte de gente um monte eu vou fazer xizinho vai vocês já entenderam que são pessoas de repente uma pancada desse povo está contribuindo com isso aqui com esse aura pesado mas eles são os agentes causadores disso podemos dizer novamente para uma fácil compreensão que os mecanismos divinos que vão descer como forças causais para a implementação do novo eles sabem falar não mas olha aqui só para figurar tem um ali no meio dos loucos que não ele não alimentou isso ah então essa energia dessa força psíquica não pertence a ele vai só ver o preciso aqui esse aqui está na luz então ele enxerga o bem então ele formou um escudo de proteção natural com a sua própria consciência ele matou o mal dentro dele lembra o Jiddu Krishnamurti que eu citei para vocês isso seria o que? o princípio hermético da vibração da vibração e como muita gente fala aí de física quântica essas coisas que estão em moda hoje em dia que através da ressonância você pode criar o que você quiser que o universo dá para ti aí você tem que começar a se policiar nessa quantidade nessas duas realidades que você mais alimenta dentro de você quer ver? eu vou dar um exemplo para vocês eu tenho moto eu gosto de motocicleta eu sei que meus pais até hoje eu gosto fazer o que? eu gosto eu sei que é perigoso opa com certeza eu lembro meu pai até hoje meu pai era da época das lambretas sabe? estúpido cupido quem lembra? quer ver os veinho lembrar? só os veinho estão rindo era preto e branco ainda tinha o mederix vocês lembram disso? quem lembra dessa novela? estúpido cupido que dançou twist que voltou o meu pai era daquela época então ele sempre falava para mim quando ele viu que eu estava crescendo ele falava para mim olha moto tem duas rodas porque parece que foi criado para cair carro não cai não só você vacilar moto qualquer vacilo já era e você só olha a dica dele você só cairá da moto quando você perder o medo de dirigí-la você sempre tem que estar policiando e saber que você corre esse risco ali na época eu não entendi nada depois que eu caí algumas vezes eu não entendi mas aí o que eu faço? olha agora que vem a chave eu tenho bastante amigo que é motociclista também vivem me mandando videozinhos de queda de acidente adivinha o que eu faço eu já até sei quem são as peças que estão potencializando eu nem olho o cara de repente pode ser até uma coisa boa mas eu falei eu só vou tentar ver isso aí depois que eu conversar com a pessoa para ver se ela mudou um pouco essa vibe dela tudo o que você ingere no sentido mental no sentido emocional e você potencializa isso através das redes sociais e etc você é um contribuidor e agente da sombra que está dentro do seu ser ou da luz dentro do seu ser que tipo de filme você assiste que tipo de leitura você faz que tipo de coisa que você compartilha quer ver acredito que se eu tiver errado me ajudem vocês me ajudam também para eu me proteger vocês conversam comigo vocês viram o que aconteceu ali foi Nova Zelândia Nova Zelândia o cara o cara ele estava revestido de um joguinho eletrônico ali vocês não perceberam não que é como se ele estivesse em um videogame o que você acha que possivelmente ele fazia antes de fazer aquela atrocidade e hoje em dia a garotada o que faz que tipo de jogo eles ficam o que é legal ah mas é só jogo mas meu isso está dentro de você na hora que você menos esperar isso pode emergir do nada é assim que eu explico esses cereais eles ficam um passo ali potencializa 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 uma das formas de eu me desfocar disso eu me tornei um músico amador mas me tornei um músico então eu vou ver os vídeos dos sons que eu gosto vou estudar minha guitarra vou fazer minha coisa ah mas é desse meu gosto não é? o de rock é música cara e tem música ali tem dependendo também do tipo mas vai ali mas eu gasto meu tempo nisso eu quando eu abro a página principal da navegação eu só dou uma quando começa tchau deixa eu entrar no meu e-mail o que você potencializa com o grau de informação e conteúdo que é originado para você através das redes sociais dos filmes dos meios de comunicação por isso que uma coisa que eu ouvi dos mestres da sociedade que eu participo vigilância dos sentidos guarda esta frasezinha para você começar a trabalhar isso porque você pode começar a mudar isso agora vigilância dos sentidos quais são nossos sentidos vamos lá um por um vai visão vamos lá primeiro visão o que você valoriza com a sua visão vocês viram que eu acabei de falar dos videozinhos que eu recebo eu não poluo através da minha visão aquilo nossa olha o que aconteceu com esse cara essa vibração está dentro de mim ela vai lá para dentro e aí eu assisto um monte aí depois eu caio não sei porquê porque essa vibração eu permiti através da minha visão o que você assiste no youtube o que você assiste na tv o que você assiste o que você lê nas revistas você não utiliza a visão para isso sim ou não agora para questionar o aura psíquico da terra eu sempre falo isso mas aqui cai como uma luva o vídeo um vídeo do cara que não sei o que pum e pá e pá e voou sangue o cara que está vendo um questionamento da teoria da relatividade de Einstein qual vai dar um milhão de views em algum é óbvio que é esse aqui por quê? porque o mal está muito intenso a gente guarda essa nova chave que eu estou dando todo mundo entendeu você ser uma parcela de luz por mais que tudo esteja complicado o que que acontece você está ali em sintonia com a informação você está vibrando ela diretamente e tal e através dos seus sentidos você vai potencializando uma energia que inicialmente ela é pequenininha aí você continua pô isso é legal e fica ali fica ali fica ali isso aí vai crescendo cara isso aí vai crescendo isso que a gente chama no ocultismo de elemental autogerado alguém já ouviu falar desse termo elemental autogerado elemental vem do que? de elemento os elementos são consciências mente emoções energias e o que ocorre em relação a isso? presta atenção o principal encosto assombração que fica próximo a você ele é uma extensão de ti mesmo você que cria um diabo ou um anjo do seu lado de acordo com qual você mais alimenta vocês conseguirem entender isso? mas olha como que funciona esse mundo da energia pô me toquei não vou mais me alimentar disso eu não quero nenhuma energia densa em mim eu quero me proteger eu vou parar de dar alimento pra esse diabão que tá do meu lado eu vou começar esse anjinho que tá morrendo de fome e sede aqui do meu lado vou começar isso então não 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 eu vou vibrar isso aqui cara eu não tô falando também que a gente tem que ser por isso que eu coloquei esse tipo permissivo ao que é ruim não mas a crítica que é um grande instrumento para o aperfeiçoamento ela não pode ser pejorativa e julgadora ela tem que ser na minha visão através da insinuação através da colocação daquilo que você vê que está errando a melhor forma agora você colocar o que seria o caminho certo para a pessoa não impor vocês estão entendendo a diferença da crítica sutil e da crítica que é pejorativa vou brincar você vê ali o adolescente o jovem ele vai se ferrar o que ele está fazendo você não tem que chegar lá catapim pá você é burro você é ignorante olha eu acho que eu acho eu sugiro que você procure ver isso de outra forma olha o que eu posso lançar para ti você já procurou ver de outra forma isso que você está vendo você está percebendo que você está insinuando com uma crítica sutil e não uma crítica densa então aí a permissividade não é que você potencializa você tem que ser um agente do bem não se tornando um mal igual aquele mal que você está olhando por mais que a sua posição seja contrária se você parte para a briga ou para a ignorância você é igual aquilo só que de uma forma polar não sei se vocês sacaram o que eu estou falando você é denso igual àquele que está errando você tem que chegar e você tem que atuar de uma forma contrária quer ver novamente vou citar esse mestre Gandhi Winston Churchill não enfrentou o Hitler enfrentou ou não enfrentou o Hitler Winston Churchill não enfrentou o Gandhi também ele chegou enfrentou o que eu estou dizendo a Inglaterra Índia que ele poderia e tal todo mundo sabe ele disse posso estar enganado mas ele comentou que ele preferiria encarar mais uns 10 15 Hitler e nem meio Gandhi na frente dele e o Gandhi usou a violência como que ele ganhou como é que ele ganhou toda aquela batalha toda aquela luta junto dos ingleses fala pra mim vocês devem ter visto alguma coisa já ouviu falar Gandhi é tipo assim é o Cebolinha falando com ele como ele é Gandhi não não foi na paz foi ou não foi na paz foi novamente o questionamento e esse aqui que vos fala erra pra caramba mas na hora cai a ficha eu falo opa opa não diabão dá a colher de volta não vem aqui Andinho vai devagarzinho então você tem que se questionar em todos estes pontos por isso que essa lei que é aqui que você pode colocar o karma através da terceira lei de Newton causa lei e efeito você tem que ser um ser causador da luz por mais que a intensidade vibracional esteja na densidade para que a energia densa que é o seu corpo físico esteja apto e preparada como força terrena para receber a inspiração divina por isso que nós temos chakras no nosso corpo ou centros de força essa inspiração num primeiro momento se você está preparado ela entra pelo seu chakra da cabeça o coronal ou coronário que eles chamam de sahashara todo mundo já ouviu falar por isso que eu desenhei propositadamente uma auréola entenderam? porque no desenho infantil eles colocam uma auréola se ele está receptivo sintonizado ou na frequência dessas forças construtivas você se torna um agente da lei divina porque esse chakra tem uma força centrípeta de fora para dentro então é o conteúdo divino ou arquetipal do que tem que verdadeiramente ser feito entra dentro de ti então para mim a coisa funciona mais ou menos no seguinte sentido você se torna um agente dessa lei por mais que a sombra esteja pesada de acordo com o invólucro vibracional que você cria em ti através da sintonia desse chakra aqui então vem esses paradigmas você consegue novamente através dos seus sentidos você começa a ver onde está a luz e a sombra e você se torna um agente inspirador ou aquele que sugere a inovação a ser feita para que tudo se transforme de uma forma verdadeira repetindo olho por olho e todos ficaremos cegos nunca um agente uma pessoa que tem essa energia aberta é um ser que vai para a porrada a menos que quer ver eu citar um exemplo Krishna e Arjuna alguém já viu esse diálogo do príncipe pesquisa em Bhagavad Gita é interessante os ensinamentos Krishna que era o avatar ele trabalhava diretamente com o príncipe Arjuna é só pesquisar na internet o diálogo entre Krishna e Arjuna o Krishna fez o príncipe Arjuna guerrear com seus próprios parentes e amigos aí ele olhava assim na hora da guerra ele olhava para o Krishna e falava assim mas eu não posso matar os meus parentes os meus amigos como que eu posso isso aí o Krishna se transfigura e ele fala não tem outro jeito para que a lei seja instaurada agora é necessário esse rigor mas isso foi aproximadamente há quase cinco mil anos atrás quando ele estava aqui na face da terra isso era uma época diferente da humanidade então quando vem seres que tem que fazer essa linguagem quer ver outro ser que tem que fazer essa linguagem Joanna Dark esse vocês já ouviram falar Joanna Dark Joanna Dark não foi uma guerreira? foi ou não foi? porque ela tinha que colocar as pessoas certas no lugar certo e a linguagem só podia ser dessa forma mas ela nunca fazia a energia da guerreira sem a inspiração da energia que ela conectava ó não sei se vocês sacaram então o primeiro passo é esse lembra que eu falei que primeiro é a inspiração aí a realização você como agente da lei se você tiver essa energia ou essa conexão aberta você vai saber o que você faz mas o seu corpo como energia densa bem trabalhada denso como terreno foi um receptáculo da inspiração divina que também como luz está presente não sei se vocês entenderam porque os anjos pra finalizar mesmo agora e abrir pra vocês os anjos eles estão empurrando essa energia pra cá porque estão chegando e falam é o que tem vai ter que descer quem se carregou pra caramba do que é ruim aqui vai engolir mas também tem energia boa por mais que quem se carregou de energia boa vai receber energia boa então na minha visão você está com o vaso mais bem preparado então essa energia entra aqui querendo você ou não e os seus sentidos se tornam mais aflorados e aí você consegue ver com a clareza o que estes que estão densos não conseguem ver então a dica pra abrir pra vocês vocês vão ver na minha visão esse aqui mesmo que vos fala pode ser um deles quanta pancadaria de espada vai acontecer na vida das pessoas tipo assim rompimentos quebras cortes pirações de uma forma geral porque agora a gente vai ter que engolir isso a partir do dia 20 de março quando que é? quinta-feira que vem né? quarta-feira você na minha visão poderia compreender isso da seguinte forma você fala pô mano eu estou com tanta zica malária dengue como é que eu vou fazer isso até o dia 20 cara bicho não se preocupa com o tempo comece a fazer comece a fazer pô eu estou pisando na bola quanta sujeira eu pus aqui debaixo do tapete você tem 10 quilos ali de pó o tapete já está assim o que você tem que fazer? meu se eu consigo tirar três colheres por dia mas eu me comprometo até terminar todo dia tirar três colheres eu acho que vocês entenderam a transmutação não é que você tem que resolver até dia 20 é a hora que você tem que acordar e começar a revisar tudo que está errado falando um pouco de astrologia que eu sei que vocês gostam o ano novo astrológico semana que vem vai ter o batismo do Mercúrio retrógrado que é um planeta importantíssimo em relação a nossa evolução que eu vou um pouquinho além dos astrólogos Mercúrio é o Hermes grego é o mensageiro dos deuses a energia de cima Mercúrio vai pra cima o Hermes vai pra cima a conversa e agora vai lá desce e resolve ele vem é exatamente o que eu falei aqui pra vocês se um planeta retrógrado na astrologia revisão acorda e olha o que está errado e faz o que tem que ser feito não faça com o próximo que você não queira seja feito contigo mesmo se você vê ignorância no seu ser Buda começa a transformar isso em possibilidade de conhecimento aprender caminho ignorância para transformar isso em algo produtivo a gente só arruma o erro vendo a revisão de Mercúrio procurem estudar o mito de Hermes o emissário dos deuses que é o Mercúrio romano tudo isso vai ser ofertado para nós tipo olha o que você está errando e não é bom não é bom ou é ruim ah não não quero ver meus erros não é aquele que tem a cauda do tamanho sei lá do que olha o rabão daquele e na hora que vira não vai ver nunca o rabão que está aqui derrubando poltrona e etc eu comei o rabão recentemente fui num bar uma pessoa cheia de coisas esotéricas da viagem e eu tomando cerveja e tocando violão e a pessoa curtindo aí eu já estava todo meio assim saí com o meu violão fiz assim derrubei umas quatro estatuetas a pessoa só assim e eu agora ainda está em jogo mas eu sei que eu pisei na bola então sei lá ainda vou trocar uma ideia da pessoa vou revisar o Hermes sobe ali vê o que dá para eu fazer ajuda aí o que eu estou pedindo abre aqui para que a respiração correta eu estou cita só um exemplo bobo claro né mas isso serve para qualquer coisa na sua vida galera acho que ficou legal isso aqui não ficou para ter um entendimento de como as coisas operam porque na minha visão sendo que a gente vai utilizar essas linhas de conhecimento não tem coisa mais infantil do que aquilo a astrologia falou que você vai casar a numerologia falou que esse ano você ganha dinheiro então não vamos fazer mais nada tem que estar cheio de receita pronta aí para que eu vou me esforçar eu já sei que eu vou me ferrar mesmo segundo que falaram ali também vou me esforçar para ser o bem ou putz isso aí vai cair do céu então deixa eu sentar aqui vai uma itaipada e agora também uma porção de queijo pô mas não caiu ainda cara essa infantilidade cara essas linhas de conhecimento servem para você com seu livre-arbítrio aprender a ver o que está errado se aperfeiçoar e fazer valer a pena nunca em hipótese alguma elas servem para isso você pode quer ver como é fácil vocês entenderem vocês discordarem joga uma pedra no Ronaldo lá tá vamos lá até apareceu ali para você jogar vamos lá vamos entender isso para pensar não tem gente que atravessar um córregozinho de 30 centímetros é uma tragédia tem gente que você fala assim tem que ir até aquela ilha lá mano mas é mano o que você quer está lá não tudo bem eu vou deixa eu me preparar e tal e vai o livre-arbítrio e o seu poder de vontade de superação está acima de qualquer desafio que o universo te dê pegar astrologia os gregos ensinando isso de uma forma fantástica os 12 trabalhos de Hércules mostra que você tem Deus dentro de você alguém já ouviu falar nesse trabalho? não é? procura ver isso dentro de você então aí eu me apoio num grande polígrafo espanhol um cara que era discípulo de Helena Petrovna Blavatsky Mário Rosso de Luna pesquisem sobre esse ser os astros inclinam porém não obrigam não sei se vocês sacaram e agora eu Newton Schultz com todo o respeito senhor Mário Rosso de Luna eu ponho isso na numerologia ponho na cabala ponho no tarot e ponho em qualquer mancia que você conheça então você pode apontar uma tendência mas nunca dizer que aquilo vai acontecer com a pessoa até a profecia de um Deus na face da terra pode ser mudada pela humanidade até o último segundo dela acontecer porque a humanidade mudou a sua vibração ixi agora que eu vou levar de pedrada no Youtube depois disso mas tudo bem eu não ligo eu sou bem adaptado que nem o Neo do Matrix assim vem a bala e eu abaixo assim não é brincadeira gente vamos lá colocações perguntas questionamentos pauladas tomates inclinam porém não obrigam bonito isso não é? o que ele está falando? você tem livre-arbítrio não é? você tem livre-arbítrio e aí como é que eu entendi essa frase? você vê isso nos amigos no meio social que você vive tem gente que um um pingo d'água vira um maremoto na vida aí você fala como é só essa pessoa fazer isso? o que ela não faz? tem gente que você fala meu como é que essa pessoa pode estar sorrindo com tanta pancadaria porque ela é forte cara porque ela é forte analisa você em relação a isso vocês devem assistir de vez em quando esses videozinhos que eu boio no youtube ali vocês não assistem vocês percebem que eu sempre jogo na mão seja bom vai bota pra quebrar eu não falo ó você vai ganhar dinheiro ó você vai perder ó você meu se eu tivesse uns oito sete acho que é até muito uns cinco anos de idade eu acreditaria nisso cala de boca então vamos lá mas acreditando o que vocês quiserem eu não tenho nada a ver com isso eu tô em uma parte aqui você tá em outra brincadeira 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 fala jovem é uma reflexão esotérica baseada em que pensam do bem o mal o vinho que você começa a alimentar aí o diamante vai reagir com mais tentação opa pode ser quanto maior a luz mais a sombra também é como é que você recomenda pra sair dessa hipotermia do isso a tentação é uma coisa que se você sabe que ela já é uma tentação já diz opa isso é uma tentação mas e aí e o grau energético do meu envolvimento nessa parada como que vai ser você tem que ter através do seu livre-arbítrio a consciência quer ver eu te responder se você sacar a divindade nunca vai cobrar de você o que você não tem como conhecimento não sei se vocês sacaram o que eu falei pra vocês agora quer ver um exemplo o jovem o adolescente que eu citei ele tá aprendendo ele tá experienciando ele não sabe ele não sabe então se são coisas que ainda não existem dentro de uma consciência dele pra nós que já passamos por aquilo ele tem todo o direito de errar porque ele tá aprendendo a grande lei não vai cobrar isso mas depois que ele aprendeu aí o grau de consciência de cobrança é diferente tipo você sabia você errou ou caiu nessa tentação porque você quis então você que tem que meditar de acordo com a experiência ou a tentação que você tá passando se você sabe que aquilo é errado então você sabe que você tá comendo erro você tá alimentando o diabão que você tá falando eu tenho umas amigas que me chamam de diabão não sei se isso é bom se é um diabão eu já vi isso pô é tá bom de repente o sentido positivo que o pessoal não vai gostar os puritanos mas hoje em dia o termo foda é uma coisa normal hoje em bate-papo talvez as velhinhas de 80 anos não aguentam isso mas você pega a jovem pô que foda daquilo meu que foda esse papo cara não, não é não é quando eu tinha idade deles foda era outra coisa mas não, mas a gente falava pô isso é foda hoje foda é uma coisa legal também tô mentindo cadê os jovens aí me ajude foda não é uma coisa legal não é não pode ser mas também você pode jogar depende do jeito que você fala pô que foda dá isso cara é bom mas isso é foda é ruim que cultura boa então você sacou cara eu falo isso daqui a pouco eu falo de anjo esse é ruim acho que é por isso que eu me chamo de diabo então eu vou você sacou o grau do carregamento está de acordo com a sua consciência se você você fala pô eu não tinha ideia disso e errei cara olha que coisa você aprendeu agora vai ser cobrado se você errar de novo porque você sabia mas se você não sabia a divindade não cobra isso de você por isso que pega um outro ditado na iniciação na iniciação a quem muito for dado muito será cobrado o que que é isso? é consciência pô é puramente consciência então se você não tem o conhecimento do erro permita-se errar cara esse é o meu ponto de vista pode jogar pedra no Ronaldo mas pode o que que representa cara pô isso aqui tá dentro de mim eu preciso experienciar eu não tenho a conclusão que isso necessariamente é uma coisa ruim se permita cara como é que você vai falar que o chuchu não tem gosto nenhum você nunca comeu ah porque minha mãe falou então você é um louco você segue mãe pai religião tal e se poda de experienciar você se coloca cheio de dogmas de paradigmas comprados engolidos e impostos pela sociedade e você se nega a viver a experiência eu Newton Schultz considero isso um erro cara eu eu considero um erro quer ver? eu vou brincar contigo eu relutei pra ter uma Harley Davidson na minha vida eu tinha só motos japonesas por quê? porque eu vivia no arquétipo das Harley Davidson velhas que vaza óleo que treme que esquenta que isso e aquilo e eu nunca tinha dado numa aí há vários anos já tem um bom tempo quando eu andei eu falei cara mas isso era mito que introjetaram dentro de mim e a Harley é uma puta moto a Harley é foda mano deu pra entender? agora eu só tenho Harley mas não é coisa disso que japonesa não presta isso é moto ruim e amarra joga no lixo eu não sou xiita mano cada um tem o que quer e gosta vamos ser tolerante vamos ser tolerante eu não sei se eu piorei com a resposta eu te ajudei mas eu falo Milton Schutz ele é muito legal aqui mas pra tomar cerveja com ele esquece ele é um pé no saco sempre existiu de uma certa forma porque é um momento é um momento é um momento da gente acordar cara é um momento que agora eu vou entrar no que é mais sublime pra mim é um momento avatárico da humanidade é um momento vamos lá eu vou me apoiar em algumas linhas de cultura pra você entender o que eu estou falando é um momento do retorno do Cristo é um momento da manifestação do décimo avatar adivichino na Índia é um momento de Maitreya Buda dos budistas é um momento dessa energia ser instaurada no planeta e você não pode plantar uma coisa maravilhosa dessa aqui se as transformações não forem feitas então ou a gente acorda ou a gente acorda vocês sacaram? quer ver minha outra visão também? eu estou falando de proteção contra energias não é? estou? não estou? estou? estou falando? não me ajudem estou falando? tudo bem vamos lá eu sempre viajo isso é bom vamos lá mas está legal? pode existir ainda tem uma hora já pode ir embora pega lá a quininha ali a quina que eles cobram que nem sei a quina fala isso ainda o que? essa o que? a nossa intimidade então vamos lá pegando esse ponto que eu falei dessa renovação dessa energia como um momento cícrico a gente fica esperando um salvador novamente um erro não vai vir Cristo então todo mundo que é paraplégico vai andar todo mundo que é cego vai enxergar isso é simbólico esta energia energia que pede que pede essa renovação correspondente a todas essas forças que quem tiver denso não capta voltei para o tema quem tiver denso não capta essa transformação era de aquário aquário é a realidade coletiva não estou falando de signosinho quem é aquariano sabia não é isso não é isso não é isso a energia aquariana é o coletivo é o grupo é nós sermos fraternos altruístas entendeu então com isso a força desse impulso avatárico de Buda de Cristo o nome que você queira dar porque é o aglutinar de todas essas energias terá condição de ancorar no planeta são todas as reformas que a gente vai passar então eu entrei numa coisa muito mais sublime que é o que eu acredito que eu estudo no meu colégio iniciático é o momento cara é o momento é o momento quer ver? desmistificar mais coisa ah porque vai vir um planeta que vai se chocar quando o segundo sol chegar e aí do resto que que você fez isso ah porque eu escutei um esotérico aí meio louco tal fumou um e viu isso sei lá o que tal mano isto é vibracional o pessoal fala de planeta X espiritismo fala de planeta chupão nunca ouviram falar nisso? pesquisem 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 isso é um vibracional vem um bolsão astral pesado e pergunta assim quem é que tá ligado nessa minha parada eu eu que morro o mundo vem cá garoto e você vai pra lá o nome disso é você era um walking dead aqui mano agora tu vai pra cá mano tu vai pra cá isso é Nibiru isso é Ericólo isso é tudo eu sei que muita gente discorda num tempo meu você pode acreditar no que você quiser cara mas se você foi louco pra vir numa palestra minha você vai ter que escutar pelo menos o que eu acho eu respeito o que tu acha não sei se vocês estão entendendo né então todas essas energias e agora vem o outro ponto a polaridade não tá em tudo tem muita gente que tá sendo recolhida agora pra ajudar também tá saindo do contexto evolutivo vai ali não vai só gente então tá esse momento que é muito bom tá indo embora como também o que é muito ruim fica os medianos que nem nós aqui na parada deu pra entender e agora e agora você se conecta e alimenta o que você quiser e aí energia densa no ano de março se projeta em ti de acordo com o que você alimentar mais tão simples tão simples tão simples eu cara eu falo eu fecho aqui ainda com as minhas perguntas que aí a gente vai entrar no pau pra valer aqui ok falar da numerologia muito legal esses papos aqui que eu tenho pra falar pra vocês mas primeiro tem que ter um entendimento da energia né eu acredito no mundo a gente vai realmente compartilhar tudo as hierarquias vamos dizer os anjos nos deram a internet pra gente começar a ensaiar o que é um compartilhamento verdadeiro gratuito dinheiro vai acabar o que vai existir é a consciência compartilhada que eu vou brincar tem o brother Larry que é músico de qual é o estilo que você manda pop sertanejo pop sertanejo Newton Schultz toca rock aí vamos por nós temos filhos eu falo mano meu filho curte e pode ir mas por porta aberta aqui pra qualquer um aí você chega pô não meu filho é mais a vibe do rock então vem aqui escutar rock comigo todo mundo vai compartilhar mas é que tá todo mundo vai trabalhar porque você vai fazer o que você gosta você tem que contribuir você tem que contribuir ah mas eu não sei o que eu vou fazer existe a possibilidade de você estudar pra se achar independente da sua idade Newton Schultz presidente 2000 e nunca que eu vou aceitar uma loucura dessa você acha o mundo acaba acho que em dois segundos comigo ali vocês entenderam já pensou que lindo eu não tô falando de comunismo socialismo pelo amor de Deus vocês não tão misturando com isso por favor se não pronto lá vai vir olá toquei pode jogar pedra tô aqui no livro né meu você vai compartilhar o que você sabe fazer ah você não sabe fazer nada dá pra ser contribuída numa varridinha aqui por enquanto não tô desmerecendo também que invoque meu Deus né eu não sei fazer nada eu só sei ser um arquivista tudo bem então atui em qualquer lugar arquivando o que foi construído e tal etc pô bicho já pensou que mundo legal não tem mais grina carro isso aqui é um talinho pega um e anda pra que você quer carro ah pra me mostrar pra me mostrar que era um carro Harley Davidson pra mostrar que eu tenho uma Harley cara e barulhento escape aberto ainda aqui ó rock and roll vamos lá capeta não meio de locomoção só isso pra que serve isso se no futuro a gente vai se desdobrar astralmente e se materializar que nem na jornada nas estrelas existe ainda isso pra que eu preciso de Harley Davidson não sei sei lá tem gente que faz isso hoje em dia fechou vamos lá fechou pra começar a passar o que vocês querem senão vocês vão começar a me atacar astralmente aqui vamos lá ninguém mais quer trocar uma ideia vocês acham que eu sou revolucionário ou visionário ou louco pode colocar qualquer coisa isso mas eu sou assim o tempo inteiro cara eu sou assim me choco com muitas pessoas mas eu não vou brigar e ele vai se tornar meu inimigo é alguém que eu sei que toda hora que chegar perto de mim eu vou ter que trocar ideia não sei se vocês entenderam a minha visão também eu não critico nada nem ninguém eu critico o sistema é diferente fechou? entenderam a energia? sacaram? vamos entrar agora nas linhas de conhecimento pra ver como que isso se distribui entenderam pra que servem as linhas de conhecimento? como que isso se distribui aqui no planeta uma numerologia com uma sequência evolutiva que eu chamo de fibonacci pegar cabalá o que é cabalá do meu ponto de vista? todo o respeito aos rabinos que ficam ali principalmente a galera ali eu fui pra Israel aí os caras ali alguém já foi pra lá? ficam ali no muro ali o lado da direita é o dos homens da esquerda das mulheres aí eles viram meu nariz você tem que parar eu não tenho parente não, você não quer se tornar eu não quero me tornar nada não sou eu mesmo aqui tal, etc todo o respeito a esses rabinos cabalistas mas essas linhas de conhecimento tem que ter um sentido prático de utilização elas não tem que ser transformadas em religiões novamente eu sentando a linha pra mim nenhuma religião hoje presta todas doutrinam a pessoa para ser o que elas querem e não deixar as pessoas serem o que verdadeiramente elas são todas devem ser reconfiguradas todas no meu sentido estão desvirtuadas desse verdadeiro sentido de entender a energia causal então utiliza essas linhas de conhecimento da mesma forma vamos pegá-las então nesse sentido mais amplo de compreender vocês estão no meu no meu mailing aqui que eu mando umas ideias semanais aqui é legal cara então é só entrega gratuito não tem custo nenhum tem gente que ainda fala quer ver? você fala tanto de compartilhamento e você vende as suas coisas falta bom o dia que eu puder pagar eletropolo com o manepad e a sabesp com ave maria beleza cara acessa tudo você é coisa de dinheiro o dinheiro vai ser queimado na praça ok primeiro vai lá e começa a fogueira com o seu ah não o povo tá louco aí eu pego o youtube gravo dois vídeos em casa e ponho inteiro no meu estúdio faço programas na rádio mundial ponho inteiro no youtube pega uma palestra que vocês pagaram vocês entraram de graça pra mim não tem problema mas alguma coisa vocês pagaram eu ponho metade ali só essa metade ali é motivo de levar porrada dos críticos pejorativos quanto que eu dou de graça? se eu tô errado me ajuda se eu tô errado fala eu abro tudo vocês pagaram mas eu vou liberar no youtube inteiro isso aí tá certo? tenho que abrir? não não tô brincando tô brincando beleza? fala pode quer microfone? não 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 seja bem-vinda comigo ainda? não tô brincando tô brincando é que quem ouviu não vai entender muito bem né? mas tudo bem pode falar eu brinco muito você já me conhece né? tô amando porque é da mesma teia eu falo de a teia sabe? ok ok tá fazendo o seu melhor perfeito e falha ah sim eu penso o seguinte era uma colocação que você queria fazer né? é isso né? cara, eu procuro ser eu amem, odeem eu sou eu é o que eu procuro fazer né? então vamos lá vamos prestar atenção nisso vamos começar com a numerologia como linha de conhecimento e aí né?' A CIDADE NO BRASIL